Música Música Você pensou e nunca quis me mostrar Fez minha alma que nos sentiu Música Música Porra, meu coração tem que levar meu amor O amor que me satisfaz Venha ser meu abrigo Quero nunca mais afetar, jamais acessorar Em meus braços contigo a canção que vou liberar Tô com o meu contato que você nunca pensou E os meus sonhos contigo a canção que vou liberar Tô com o meu contato que você nunca pensou Olho pro céu Vejo o sol se esconder Anjos e o réu fazem prevalecer Música Música Meu amor Meu amor Só me lembra Veja Sua desacadência Mas em meu peito Confira Meu desacadência A gente há desacadência Meu sorriso O sorriso O sorriso O sorriso A desacadência A desacadência Se sentar madrugada Ela passa a passo Sua vida perdoada Não como havia antes Não como havia antes Não mais o mundo com vida Não mais o mundo com vida Descertando Como de um sonho Ela se foi Ela se foi Não como havia antes Não como havia antes Ela se foi Eu os sonhar O meu contato O meu contato A desacadência A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL